Minha irmã está crescendo e gostando de coisas novas Vamos ver isso aqui Bom dia, vim relatar uma situação que está acontecendo com minha irmã E que está sendo chata pra mim Por que está chata pra ti se está acontecendo com a tua irmã? Tenho 21 anos e ela tem 17 Já é moça, adolescente e tudo mais Vai rolar uma rola aqui nesse e-mail a qualquer momento, vamos lá Quando ela tinha até uns 15 anos Ela estudava em uma escola típica de bairro Meio barra pesada E eu também estudei lá, onde os alunos não tinham muito incentivo para estudar E existiam os famigerados noias e drogadinhos de bairro Nessa cidade eu tomei a decisão de ir para uma outra escola, mais pro centro Mais classe média alta E com maior carga horária de aulas Cujo ensino é bem melhor Que ainda tem noias e drogadinhos, mas dessa vez eles são ricos Esses que são com minha irmã, cara E vão para os bairros pobres comprar maconha Além disso é cheio de pessoas mais progressistas Eu como sou um cara desse jeito nunca dei bola para esses pessoal e sempre me mantive afastado Talvez por narcisismo eu incentivei meus pais a fazer o mesmo com a minha irmã E agora nessa nova escola ela não está indo bem em matemática Cara, que isso? Eu tenho o diário isso aqui? Tu errou o lugar? Tu queria mandar isso aqui para a tua diretora da escola Mandou para mim? Ela não está indo bem em matemática E eu com isso? E também reparei algumas coisas estranhas Tá, isso que nos interessa nesse e-mail? Não é que ela está indo mal em matemática Todas as amigas da minha irmã são lésbicas Eu achei que ia vir um drogadinho comendo e ia vir uma homofobia É isso? Literalmente todas Já vi elas e todas são mais espertas e liberadas que minha irmã E ela é muito bobinha e pequena ainda Ah, então são lésbicas tentando comer tua irmã Como é que a gente vai lidar com isso aqui? Não dá para dar porrada Um cara tu pode dar uma porrada Se um cara tenta comer tua irmã Tu vai lá dar uma porrada Agora se uma lésbica tenta A lésbica pode até tentar estuprar tua irmã Que tu não pode bater nela ainda Ela vai te acusar de homofobia e crime contra a mulher É Não tenho nenhum problema em ter que lidar com um namorado Eu e meu pai já falamos sobre isso Mas e se uma dessas Essas meninas tentarem beijar a minha irmã E ela acabar gostando Tenho medo disso já ter acontecido E daí? Qual o problema? Não é melhor inclusive? Eu acho que até é melhor Saber que são meninas Caralho, eu acho que se eu fosse pai Eu preferi que minha filha fosse lésbica Do que saber que tem um cara em cima dela Fazendo Com um pau botando pra dentro e tirando É melhor ser lésbica Ela vai estar fazendo isso com um pau de borracha Mas o meu problema não é o pau O meu problema é a atitude de um moleque Em cima da minha filha A atitude dele Esse é o meu problema Até o dedo me incomodaria Eu acho legal ela ser lésbica Eu acho que ela tem que ser lésbica Não tenho nenhum problema Não consigo tirar da minha cabeça Que sendo sincero Eu preferia que ela tivesse Um namorado bacana e responsável Mas ao invés disso Ela tá se envolvendo com esse povo aí O cara meteu uma homofobia forte aqui E eu acho que ela nem é lésbica Mas talvez pelo fato de ser a primeira experiência Seja muito marcante E ela acabe gostando Eu sei lá Véi Abraço e valeu Cara O que vai acontecer Se a tua irmã estiver Numa festinha com Só com mulheres E elas estiverem se beijando lá Ela não vai voltar pra casa grávida Ela não vai voltar pra casa com olho roxo Ela não vai voltar pra casa com Sei lá Com dor no braço Porque o cara vai pegar com muita força O braço E as mulheres não tem força Pra se agredir Entendeu Eu não sei qual é o problema de verdade Ela vai acabar gostando Mas que bom Não é que bom Que foda-se Ela vai gostar do que ela gostou Ela gostou Ela gostou Não é que ela É que na tua cabeça Tu acha que tá rolando uma conspiração Que ela vai acabar gostando De uma coisa que ela não gosta E aí tu acha que O mundo tá conspirando Pra tua irmã Ir pra um caminho Que nem ela sabe Que ela não quer ir Cara, se um dia Ela crescer E perceber que ela Não gosta De ser lésbica Ela não vai mais ser lésbica E se ela tiver Eu te dou esse argumento Que pode ser uma moda E realmente é uma moda hoje É uma moda entre os jovens Na minha época não era assim Na minha época tinham alguns gays E lésbica Eu acho que Eu acho que era tão Era tão mais É Eram tão mais oprimidas Que eu nem lembro Se tinha lésbica ou não Eu lembro que tinha gay Mas naquela época Não Não era Não tinha moda Não tinha nada Ninguém falava sobre isso Então o cara que era gay Ele era gay mesmo Hoje obviamente Que existe já uma De tanto se falar Explorar esse mundo Obviamente o jovem Começa a pensar Se eu for por esse caminho Ele vai lá e é gay Ou não é Eu entendo o teu argumento Que pode ser uma moda Pode ser que ela faça algo Que na verdade Ela não quer fazer Que ela não faria Se Se não fosse moda Entendeu Mas mesmo assim Quando eu era jovem Eu Puta Eu ia falar que eu Segui uma moda Mas eu não seguia a moda Das pessoas Porque ninguém fazia O que eu fazia Mas eu Eu segui uma moda Que era do new metal O new metal É a minha homossexualidade Da época Eu segui uma moda Hoje eu não Hoje eu não uso mais Essa moda Então se for uma moda Quando ela tiver 26 Ela Ela vai amadurecer E vai perceber Que era uma moda E que na verdade Ela é heterossexual E se não for uma moda Ela for de verdade E se Ela viver Essa moda Pra sempre Até morrer Qual o problema Também Eu não sei Qual é o problema Que esse cara Tá vendo Na situação Qual é o problema De verdade Que ele tá vendo Nessa situação Eu acho Que é o lance Que ele acha Que tem essas meninas Mais velhas Que tão levando ela Pro mau caminho Vou te falar um negócio Cara Às vezes a tua irmã É a mais É a mais É a mais Saidinha da galera Ali Na verdade Quando vê ela Ela que tá Influenciando Uma outra menina Que não seria isso Como é que tu sabe Que a tua irmã Não é A líder das lésbicas E que ela que tá Criando essa moda aí E tem a irmã De um outro cara Por aí Que tá chupando buceta Porque a tua irmã Criou essa moda Tu não sabe quem é Deixa Deixa E falando Tecnicamente falando Eu acho que é muito melhor Ela tá com um monte De mulher lá Se beijando Do que Com uns puta Filha da puta De boné Querendo comer Todo mundo Enfiar o pau Todo mundo Entendeu Peraí Você não sabe O que você tá falando Já teve Amiga lésbica Não É A putaria É igual De homem Tá É que não Acho que você tem a ideia De que Ai Não é tanta putaria É mais Não É putaria Mas não é um Cara Não é um porco Entendeu Tipo Todas elas se pegam Não tem problema Tá bem Não tem problema Ela vai ficar grávida Não Então Acho que o grande problema Do ato sexual Quando a pessoa é mais nova É o período de engravidar Não é É Doença lésbica Pega também Pega Droga Então não Tem tanta vantagem Assim Tem a vantagem Da gravidez Esse é um negócio Cara Se teu filho for gay E ele sai pra dar o rau Tu pode ter certeza Que daqui a nove meses Não vai ter outro Na tua casa Isso tu pode ter certeza Não sei cara Eu acho que tu tá Eu acho que também Tu deve estar com Pouca coisa pra fazer Na tua vida É normal É normal Esse negócio De irmão e irmã Ficar se metendo Um na vida do outro Ou É normal Eu não sei Cara Eu não sei Até que ponto Tá querendo Proteger Ou controlar Ela Peraí É um homem muito Controlador Muito Assim Com 30 40 anos Ele vai deixar de ser Controlador Mas eles são muito Eu acho que eles são Tão podres E eles veem a podridão Do mundo E aí eles ficam com medo Da irmã passar por isso Não é que ele sabe O que ele pensa Então ele sabe O que o cara Que tá te olhando Pensa também Então Mas mesmo assim Esse cara aí Nem com mulher Ele sossega Entendeu O que? Nem com mulher Ele sossega Tipo Ah o cara pensa Sabe como eu acho que é? É um negócio meio freudiano Eu acho que ele deve Se masturbar Pra muito pornô De lésbicas E aí ele tá Ele tá imaginando Na verdade ele tá Ele não quer imaginar A irmã dele Fazendo isso E ele acaba Automaticamente Imaginando Porque ele É um homem Ele deve ver Pornografia de lésbicas E aí automaticamente A mente dele Joga Cara Tua irmã faz isso E aí ele fica Num negócio esquisito Dentro dele Que ele não sabe Como resolver Aí ele quer Que a irmã dele Deixe de ser lésbica Pra ele poder Continuar vendo Pornografia de lésbica Quando ele falar Pros amigos dele Que a irmã dele É lésbica E os caras vão ficar Hum É eles vão ficar Ah Vão ficar imaginando A irmã dele Com a amiga Dela fazendo coisa Então esse é o problema Eu cheguei na Na raiz do problema O problema tá sempre Dentro da própria pessoa Nunca tá fora Nunca tá fora Como é que é? Ele tem a ver com isso Não Porque ele pode criar Um monte de argumento Ah Porque eu me preocupo Com ela Porque não sei o que Porque blá blá Porque é uma moda Porque ela não faria isso No fundo Eu conheço A cabeça De um homem E o homem Pensa em lésbicas E automaticamente Quê? Pensa Lógico E automaticamente Quando tu ficou Sabendo que ela Pode ser lésbica Tu não conseguiu lidar Com o teu subconsciente Te mandando imagens Dela sendo lésbica Porque tu vê isso E tu gosta disso E aí tu não conseguiu lidar Com isso E tu começou a tentar Controlar ela Caralho Eu sou Eu sou psicanalista Por que que o homem Gosta de lésbica? Ah, não sei explicar Tá bom Tu gosta de Qual hambúrguer tu gosta? É Salada Não, melhor ainda Tu gosta de coxinha, né? Eu gosto de coxinha Por que que ao invés De pedir Uma coxinha Tu pede 24? Porque é muito bom Pronto Vai se fuder Por que eu vou me fuder? Tá Porque um monte de mulher É isso Junta Tipo Melhor que duas mulheres Três Melhor que três Quatro E é infinito É? Hum Tá Acho que visualmente falando É É Hum Tu acha o O pôr do sol bonito? Sim Se tivesse Cinco pôr do sol Ao mesmo tempo acontecendo Tá Tu gosta de Entendi Tu gosta de brownie? Gosto Tu gosta do nosso browniezinho? Não, eu não quero um monte de brownie Eu sei, aí ia ser chato pra caralho Então Um monte de brownie Mulher E um monte de mulher também Não, mas é que tá aí Um monte de mulher Namorando contigo Ou um monte de mulher ali Ali Se beijando E se fosse namorando? Tipo Eu faria esses negócios de Casal De três Ah, não Não consegue Imagina Mais duas Que nem tu Ué, você não ia gostar? Não Cara, eu acho que se tivesse mais duas Eu já teria arrancado todos os meus cabelos Eu acho que eu já estaria internado Eu acho Eu acho que todos esses caras Que tem duas namoradas Eles ficam no começo Mano, duas mulheres juntas Aí dali tipo um mês Ele deve estar querendo se matar já Ah, esses casais Esses trisais que fingem que estão felizes No Instagram, né? Sim Porque todo casal finge que tá feliz no Instagram Eu não finge Não, todo casal finge que é feliz Eles postam coisas que eles não sentem de verdade Eles exageram pra mostrar pras pessoas Que elas vivem uma realidade que elas não vivem Isso a gente concorda Que acontece nas redes sociais Uhum Agora, esses casais que são trisais Volta e meia sai uma matéria no wall do casal Que é trisal e tal Eles, parece que eles querem mostrar Dez vezes mais do que o casal monosal Que eles estão muito bem Ou seja Eles querem mostrar que eles são muito maduros Olha como a gente lida bem com isso Olha como não tem ciúmes E a gente se ama por igual É muito forçado É, eu acho que Ao invés de voar uma xícara na parede Ele voou quatro Imagina Nossa São três pessoas pra brigar É tipo A gente briga E aí tem mais uma pessoa Que depende da nossa briga Então ela briga também Porque Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Porque assim O casal Ele tem problemas em comum Vai tipo Vamos fingir que a gente tem um problema Que a gente tem um problema de comunicação Não é Porque a gente teria esse problema Que você teria com outra namorada E aí você teria um problema Com a outra namorada Também que seria diferente É muito pior Sim, porque a outra vai ficar Mal porque Outras duas pessoas Estão com comunicação ruim Só que ela não tá Mas ela acaba ficando também mal Porque os outros dois tem Aí ela depende Das duas pessoas se resolver E aí é mais uma pessoa Na reunião de noite Pra ficar conversando Na mesa de jantar Em silêncio Mas galera Por que a gente tá falando disso? Perguntei Por que vocês gostam de lésbica Ah, gostam de lésbica É um cacete também Só gostam de lésbica Se for, né Se não for gordona Caminhoneira Ah não, lógico Tá Escrota isso Tu gosta de Tu gosta de um brownie podre Ok Tu gosta de um pôr do sol Sujo Nossa Não Então Então é a mesma coisa Vamos ver Lésbica Vai Eu quero ver Nossa, eu queria Eu tenho certeza Que é muito mais fácil Lidar Um relacionamento homoafetivo Tanto homem quanto mulher Certeza Você não me entende Eu não te entendo E a gente vai passar Todos os anos da nossa vida Tentando entender Nunca vai conseguir Mas o problema é que Duas mulheres vão ser Duas pessoas Que não se entendem E nem elas sabem O que que é Que elas não estão entendendo O homem com o homem Eles sabem exatamente O que que é Que tá acontecendo Na cabeça deles A mulher nunca sabe O que que é Que tá acontecendo Na cabeça dela Ela só Ela só tem pistas Do que é E ela solta palavras Aleatórias Do que que é Que ela acha Que tá incomodando ela Então ela fala coisa Sem noção nenhuma O cara ele fala Exatamente o que que é Então dois gays Eu acho que Eu acho que eles Não é que não tem problema Deve ter problema também Mas pelo menos É mais racional E aí deve rolar Um soco na cara Um fight As mulheres Elas é Cara imagina Duas mulheres namorando Elas Daqui a pouco A casa inteira Deve tá quebrada E elas não sabem Por que que ela Tá tudo quebrada Elas devem entrar Num negócio Que depois Se elas pudessem Gravar a briga E depois elas fossem assistir Elas vão entender O enredo do filme Entendeu Eu não acho Eu acho que mulher É muito mais carinhosa E eu ia ser mais feliz Mulher não é mais carinhosa Mulher é muito carinhosa O que que mulher faz Quando tá bêbada Ficar abraçando a amiga Ficar tipo Ai te amo amiga A gente vê uma menina Que a gente nem conhece Cuida dela bêbada Tá então Isso é falsidade Não é falsidade A mulher é mais amorosa Por natureza É falsidade Cara O que eu ganho De ajudar uma menina Que eu vi que tá mal E eu nem conheço ela Tu te sente bem? Não Eu me preocupo Em acontecer algo com ela O homem não tá nem aí Você pode ver Uma mulher Um homem Você chuta ele Não quer nem saber Não O homem protege a mulher Se o homem ver Uma mulher caída no chão Ele vai ajudar Se ele ver um cara no chão Ele vai passar até se divertindo Por que não protege? Porque eu já vi várias vezes Assédio No metrô E as pessoas que ficam mais Porque sempre que sai uma notícia Tipo A mulher foi assediada no ônibus Não sei o que Os caras falam Se eu estivesse lá Eu quebrava a cara desse tarado Nunca é assim Quem sempre faz escândalo E defende a mulher Todas as vezes É outra mulher Tá mas você tá falando de São Paulo E metrô É difícil O cara vai olhar A situação e vai pensar Eu não quero morrer Mano Mas é que não tem nem É que você vê na expressão As pessoas Não tem nem o pensamento Será que eu ajudo? Será que eu vou? O cara tipo Ele continua no celular Ele finge que não tá vendo Mas em São Paulo Existe a Cracolândia Ninguém faz nada Não vai ser um pinto Na bochecha de uma mulher No metrô Que vai fazer as pessoas Resolverem alguma coisa Tu desce no metrô E tu caminha No meio de uma praça Tem gente com os esqueletos Soltando pra fora Fumando uma pedra Com os cachorros magros Andando pra lá e pra cá Comendo papelão São Paulo é diferente Eu só tô falando isso Pra te mostrar Que mulher é mais cuidadosa Uma com a outra Se tem um Se tem um Um cara Andando na rua E ele vê uma mulher Jogada no chão Não Vamos ser honestos Ou ele assedia Ou ele ajuda Se o cara Anda na rua Ele vê um cara Jogado no chão Ele vai ignorar Então E a mulher Se ela vê outra mulher Ela vai parar Tu não ouviu o que eu falei O cara Eu tô andando na rua Não eu Tem um cara Andando na rua E aí ele vê uma mulher Jogada no chão Ele Vai ajudar Ele vai ajudar Ou ele vai assediar Vamos ser honestos Mas ele vai ajudar Se esse mesmo cara Vê um outro cara Jogado no chão Ele tem muito mais chance De passar reto pelo cara Ele não vai ajudar O homem não ajuda outro homem Ele ajuda outra mulher Sim É isso que a gente tá conversando Porque o assunto Começou com as lésbicas E eu falei Que mulher é mais carinhosa Mais cuidadosa Exatamente o que eu falei Tô falando Não, tu não tá falando Exatamente o que eu falei O que tu falou Tô falando Um cara Tá andando na rua Se ele vê uma mulher Caindo no chão Ele tende mais a ajudar Essa mulher Do que se ele vê Um cara jogando no chão Vai ajudar Vai, eu tô te falando Ou ele vai enfiar o pau nela Ou ele vai saindo dela Não, ou ele vai enfiar o pau nela Ou ele vai ajudar ela Você já ajudou na sua vida Quê? Quantas mulheres Você já ajudou na sua vida Mas eu nunca vi uma mulher Atirada no chão Você nunca viu uma mulher Precisa de ajuda em nada Uma vez eu tava andando na rua E eu tinha um carro parado Com as duas portas abertas E tava um casal Discutindo muito forte Muito forte Aí eu passei Mas o cara tava Metendo o dedo na cara da mulher E aí eu passei E eu falei assim Precisa de ajuda aí E aí ela falou Não, não precisa Tudo bem Se fosse Uma mulher Fazendo isso com o cara Ou um cara Fazendo isso com o outro cara Eu não ia falar nada Se fosse duas mulheres Brigando Não, se fosse Uma mulher Fazendo isso com um cara Eu não ia perguntar pra ele Se precisava de ajuda E se fosse um cara Fazendo isso com o outro cara Eu também não ia Você sabe que ela não vai Ela tem menos chance De machucar ele fisicamente Então Meu ponto é que o homem Ele é cuidadoso também Com mulheres Aleatórias na rua Não é Não é Não é É que ele também A mulher que o homem protege A mãe e a mulher A esposa Só Não, eu não sei Cara Se um cara aleatório Ele tá andando na rua Ele vê uma menina no chão Tipo Mal Tá sede Tá sede Tá sede